ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem que matou e decapitou mulher no Tarumã assume ter tido relação amorosa com a vítima. Detran caça a carteira de motorista do acusado de matar duas jovens em acidente de trânsito na BR-174 há um ano e meio. Superior Tribunal de Justiça decide afastar desembargadora investigada pela Polícia Federal. Manaus vai ganhar Museu Olímpico ano que vem. E ainda Forças Armadas reforçam fiscalização nas regiões de fronteira. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Foi preso o suspeito de ter assassinado e decapitado uma mulher no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Ele era concunhado da vítima. O suspeito de ter cometido o crime é o ajudante de pedreiro, o Wilson Conceição. A vítima, Rosiane Pereira, era casada com o irmão da esposa de Wilson. Rosiane estava desaparecida desde o dia 27 de maio. O corpo dela foi encontrado na última segunda-feira enterrado em um terreno de uma empresa, no Tarumã, na Zona Oeste aqui de Manaus. O corpo foi encontrado por um vigilante que acionou a polícia. Rosiane foi reconhecida pelo marido. No momento do encontro do cadáver, ele reconheceu algumas vestes de roupa da Rosiane, entendeu? E aí, automaticamente, já fortaleceu a suspeição contra o Wilson. Ele levou a equipe plantonista da Delegacia de Homicídios na casa do Wilson. O Wilson não ofereceu nenhum tipo de resistência, confessou a ocorrência. Em depoimento, o suspeito contou detalhes do crime. No dia dos fatos, o Wilson chamou a Rosiane para ir para dentro do Matagá, onde ela foi morta. E sobre o petejo de que tinha alguém querendo falar com ela no local. Então, ela se dirigiu sozinha, saiu de casa por volta de três horas, se dirigiu ao Matagal e o Wilson foi logo atrás. E sem que a Rosiane percebesse, o Wilson, de maneira sorrateira, deu uma terçadada no pescoço dela por trás. Antes de enterrar a Rosiane, o Wilson decapitou a vítima e jogou a cabeça e o facão usado no assassinato em um lago, no Tarumã. O acusado falou também o motivo de ter matado a amante. Ela chegou a ameaçar o Wilson de contar tudo para a esposa dele, tá certo? E por conta disso, então, a esposa ficou nervosa e talvez ele, achando que eliminando a Rosiane, a situação pudesse voltar ao normal. O Wilson vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver e já foi encaminhado à cadeia pública de Manaus. Um ano e meio depois do acidente que matou duas jovens na BR-174, o motorista Tiago Fisch teve a carteira de habilitação caçada pelo Detran. Isso pode agravar o processo do suspeito. O diretor do Detran assinou a caçação da CNH de Tiago na manhã de hoje, depois de um ano e meio do acidente. No dia da tragédia, ele já estava com a carteira suspensa. Tempos depois, os familiares das vítimas denunciaram que ele voltou a dirigir e estava com uma nova habilitação. Segundo o Leonel Feitosa, agora ele pode ficar até dois anos sem a carteira. Entregar a habilitação para o Detran, cumprir a penalidade que é imposta, a caçação da habilitação, para que ele possa entender que o que ele cometeu foi muito grave. Além de estar com a habilitação suspensa, ele ingeriu bebida alcoólica, dirigiu um veículo automotor e dessa gama de responsabilidades por parte desse condutor, originou-se aí uma tragédia. O acidente aconteceu no dia 3 de janeiro do ano passado na BR-174. Ao todo, sete pessoas estavam no carro. Elas vinham de presidente Figueiredo quando Tiago perdeu o controle do carro e caiu em um barranco. Brenda Braga e Raíssa Brito, ambas de 21 anos, morreram na hora. A suspeita é de que Tiago estava em alta velocidade e teria ingerido bebida alcoólica. Na época, ele tinha 48 pontos na carteira. Em abril, houve uma audiência de instrução e julgamento dos envolvidos. O documento de cassação de Tiago foi encaminhado à justiça e deve ser anexado ao processo judicial. Agora é esperar a sentença, que deve sair ainda esse mês. No dia do acidente, a habilitação do senhor Tiago estava suspensa. Estava suspensa. Então, ele não poderia jamais estar dirigindo com a habilitação suspensa. Não poderia jamais estar dirigindo o veículo alcoolizado. Institutos ambientais tentam convencer o governo a implantar o ICMS verde aqui no estado. É uma forma de incentivar os municípios a adotarem medidas mais sustentáveis que contribuam com o meio ambiente. A ideia ainda é discutida e a proposta é aumentar a arrecadação daqueles municípios que ajudam o meio ambiente. Cuidar do lixo, coleta seletiva, cuidar das suas áreas verdes, proteger os ecossistemas. Esses municípios hoje não têm nenhum reconhecimento financeiro quando trabalham na área ambiental. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e incide em produtos como eletrodomésticos, alimentos e até transporte. Como é estadual, a arrecadação é dividida com os municípios. E a proposta dele é de repartir o ICMS, que é repassado aos municípios, de acordo com suas contribuições ou recompensar aqueles municípios que têm um desempenho melhor em relação à conservação de suas florestas e à implementação de políticas de desenvolvimento sustentável. 51 devem ser beneficiados com o ICMS Verde. Isso vem apoiar os municípios que, de uma maneira ou de outra, trabalham com a sustentabilidade e com a proteção ambiental. O governo vê com bons olhos a instituição do ICMS Verde, porém existe uma discussão tributária, fiscal, básica, que necessita ser feita para poder acomodar essa nova alocação de recursos. O ICMS Verde já funciona em outros estados. Na região norte, apenas Roraima e Amazonas não o implementaram. E a Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas já havia se comprometido em colocar em prática quando assinou um termo de ajustamento de conduta em 2013, sobre o programa Municípios Verdes, que melhora a gestão ambiental no interior. A proposta do MPF é que haja um compromisso do governador em relação ao Municípios Verdes, em relação ao ICMS Verde, que é uma das vertentes dos Municípios Verdes, e que além do compromisso haja a implementação e regulamentação dessa estratégia que fortalece a governança dos municípios. Por enquanto, a proposta está na fase final e vai ser encaminhada ao governo. Se aceita, volta em forma de projeto para a votação na Assembleia. E agora à tarde, um ônibus articulado pegou fogo na Avenida Cosme Ferreira, a zona leste da capital. Os passageiros tiveram que sair às pressas do veículo. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar as chamas em poucos minutos. As causas do incêndio ainda são investigadas. Daqui a pouco, ingredientes das comidas juninas sobem de preço. E ainda, Forças Armadas reforçam fiscalização nas fronteiras. Você confere já já. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL